Música De noite não é feia Sem coxa, uma sereia Cuidado, não me toque Ela é má, pode até te dar um choque Venenosa, é uma venenosa É o que? É piosa que cobra que escondel sem veneno Eu, 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 eu Que gosta como louca A chata tem a boca Parece uma bruxa, hoje o mar Você testa todo mundo Para um segundo A rodagem é seu ideal Música 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 Como combinado Seu grito é alavado É vil, é mentirosa Seu suzel, como ela é maldota É merdosa É merda, perda, perda É melhor do que cobra Pra saber o seu veneno é o homem Gosta como louca A chora tem a boca Parece uma bruxa, um macho, um mal Pra todo mundo Para um segundo Fazer maldade é seu ideal 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 Fazer maldade é seu ideal